Oi gente, tudo bem? São 5h30 da tarde, vou viajar agora 80km pra cruzeiro que já está de São Paulo que a gente não conhece, né? E vou pro casamento lá Então se der eu vou filmar lá pra vocês Mas a gente vai chegar lá e já vai estar à noite Né? Na cidade E aí eu filmo um pouquinho lá no casamento, tá bom? Então é isso aí, ó Olha lá onde eu morava, tá vendo? Olha lá, eu morava naquele bairro ali, ó Tem um vídeo no canal aí Assiste aí, galera, a construção da minha ex-casa Só de foto, né? Mas tá bom Então é isso aí Daqui a pouco a gente volta Gente, tudo bem? Beleza? Eu fui no casamento em cruzeiro Aí eu filmei só um pouquinho pra vocês, né? E eu passei, como eu cheguei um pouquinho mais cedo Não tão mais cedo, né? E eu passei no mercado lá dia E peguei umas coisas lá pra experimentar E passei também nesse aqui, Vila Real Em cruzeiro Esse aqui também tem lá em São José dos Campos O dia tem bastante lugar Em Mogi das Cruzes, onde eu morava, também tinha Peguei quatro quali, três e quarenta e nove A gente foi e voltou no mesmo dia Cheguei aqui um Quis pra uma da manhã Dois nove nove essa maionese Pra experimentar com esse macarrão aqui De um e quinze Não conheço Alguém conhece? Eu gosto de experimentar coisa nova Se peguei um Se for ruim, a gente não compra mais Peguei esse pão aqui do dia Dois nove nove Gente, aqui na minha cidade O mercado é super caro O quali aqui é cinco reais Café mais em conta que nove reais Então eu paguei esse aqui seis e noventa e nove Meio quilo do dia tradicional Que eu vi no vídeo da coleguinha Que mora em BH Peguei essas bandejas aqui Que aqui custa três e setenta e nove Lá eu paguei dois e dezenove Duas essa aqui da Paulista, olha Eu tenho térmica Sempre deixo uma no carro, galera Isso é muito bom E era noite também, né? E o Vini já comeu com essa bisnaguinha aqui Que foi dois e nove e nove Trezentas gramas E ele disse que é maravilhosa Porque tem bisnaguinha que ele compra Que ele não gosta E aqui Bisnaguinha aqui em torno de sete reais E da Panko eu nem acho Tá? Problema de morar no interior Que nem eu falo Eu falei uma vez Faz tempo que eu não falo Tava tendo uma saudade De cidade grande Por causa dos mercados Enfim Mas tudo bem A gente vai se virando, né? Pelo menos aqui a gente mora bem Eu morava em apartamento De cinquenta e nove metros Em São Paulo, né? Isso eu não gostava muito não Oitenta e nove centavos Oitenta e nove centavos Só peguei quatro Porque eu não tô usando Praticamente Molho aqui Faz muito tempo Que eu não tô usando molho Difícil E esse pescoço de polvilho Aqui, ó Dois e vinte e nove do dia A maioria que foi marcadinha Ah, e a tapioca, ó Que a gente tá agora Comprou uma tapioca Que deu certo Gostamos de fazer Aqui tava cinco reais Aí eu praguei Três e setenta e nove Mas foi no mercado Vila Real E essas outras coisas Que foi no dia E se alguém já usou aí Essa maionese aqui Conta pra mim no comentário Esse macarrão Luciana O café eu já sei que é bom Porque eu confio Porque eu fui uma mineira Que falou BH Então disse que é bom É bom Esse aqui também Diz que é bom Ainda vou abrir esse aqui Pra ver se é bom E aí é isso Aí, vocês também são dessas Que vão em casamento E pega docinho? Seguinte Tava indo embora Nossa gente Saindo de lá Mais de onze horas É perto Oitenta quilômetros Então deu pra ir voltar No mesmo dia Quer dizer, cheguei aqui No outro dia, né Cheguei aqui Daí a tia do noivo Muito gente boa Deu docinho Só que a gente já comeu Só ficou esse doce Tava uma delícia Então é isso, galera Daqui a pouco eu volto Tá? Então é micro comprinha Mas eu gosto de mostrar E ah, outra coisa Faz tempo que eu não mostro Que eu não tenho feito Muito comprinha Só quando eu saio mesmo E aqui o estado de Minas O imposto é mais caro Do que o estado de São Paulo Gente, então virei pra São Paulo Se eu aproveito Já viagem Ah, deixa eu te mostrar uma coisa Eu tô experimentando Umas maionese Eu gosto só da Hans Que fala E da Hammer Super caro, gente E da Ré Mas ele não gosta Então de vez em quando Eu compro umas baratinhas Assim Ele até gosta Só que essa daqui Ele não gostou Porque a gente fez Patê novamente Com sardinha Com sardinha Com atum Gomes da Costa Só que eu usei Foi o tradicional Isso aqui é picante E esse daqui Com molho e tomate Eu nunca experimentei A gente não gostou do patê Gente, não sei se foi O atum ralado Ou se foi aqui Essa maionese Alguma coisa Deu Já tava saboroso Mas não tava igual O que eu fiz Que eu gravei em vídeo Pra vocês Isso aqui tava aqui 1,39 Isso aqui tava na promoção 4,29 Aqui no mercado Local Da minha cidade Tá Então gente O patê Olha Vou experimentar Aquela maionese ali Mas o patê O dia que eu fiz Foi com sardinha Gomes da Costa E Maionese e relmas Então Só que a gente Comprou pra Ver se ficar bom Não ficou bom Não tem problema Essa aqui serve pra fazer Salada E eu não ligo Agora eu vi Isso aqui não ficou Aquela blastemp não Tá bom Ah e em relação ao fogão Que tá ali Ainda não Troquei ainda Ainda nem chegou A minha portinha ali Porque ainda não fez orçamento E eu tô pensando Vou pesquisando Outras marcas de fogão Com tampo de vidro Porque eu vi uns vídeos aí Falando do Queimador do Trempe Que fala Mesa de vidro da Costa Não tá dando certo Galeta Eu vou ver Trempei 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 Trempei